Eu vou-vos dizer, esta entrevista, só lá estava, eu, ela e os três câmaras. Nós saímos dali a ter noção de que aquilo tinha sido uma coisa muito fora do que é normal. Mas eu depois, quando a vi colocada na revista, em papel, eu voltei a rir, mas a rir, como se eu nunca tivesse estado lá no momento em que estive a conversar com a Filomena, porque do princípio ao fim é uma coisa fora da norma. E há alguém que avisou que no fim tinha uma coisa preparada. O que é o amor? Olha, olha agora. O que é o amor? O amor? Ah, o amor. O que é o amor? Sei lá. O amor? Olha, o Fernando, posso-te dar uma resposta que não é minha? Não. Mas que eu acredito muito. Começas por aí, então. Como diria esse grande pensador e sábio e maluco, que é o Fernando Alvim, o amor é descascar uma maçã para o outro. Já viste descascar uma maçã? Não, foda-se. Essa é a minha asneira favorita. Ah, isto é o modo desvote. Isto ela já pode pôr. Cristina, olha, se eu para a sua revista eu disse. Desce. O que é que ela vai ocupar? Oh, que lindo. Espera aí, espera aí. Sim. Sim. O que é que está acontecendo? Cris, boa filhinha. Vai, sim, para a meia-noite. A minha mãe é amena. Estás a brincar? Não. Vou-te beijar na boca. Beijar na boca à coxina por cara, senhoras e senhores. Esta entrevista está a ganhar. Depois da asneira e deste beijo na boca não temos mais nada a acrescentar. Voltamos na terceira parte. Até já.